José Rico, ele que nos deixou há oito anos e deixou com ele muitas lendas também. Mas nós decidimos passar aqui no cemitério de Americana, onde o José Rico está sepultado, exatamente neste local, que nós podemos ver que o túmulo é muito visitado, as pessoas deixam aqui flores em homenagem ao cantor, tem um terço ali, imagem de Nossa Senhora, a qual o José Rico era muito devoto, e um dos detalhes mais interessantes, a música Estrada da Vida, que é escrita na placa, ao lado de uma imagem do próprio cantor, do próprio José Rico.